Shalom Aleiche! Sejam bem-vindos meus queridos, meus arris, minhas arraiotes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, Claudio Erudá. E vamos falar hoje sobre a lei. Será que é impossível viver sobre a lei? Será que ninguém pode vivê-la? É impossível somente um Deus poderá viver segundo a lei? Tá ventando muito, pessoal. Então tá batendo aqui a porta, peço que me perdoem. Mas eu recomendo vocês a pegarem as suas bíblias e abrem o livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo a partir do 11. Lembrando, quem tem bíblia israelita, já sabe, né? Tem melhor leitura, vai ler muito melhor, não vai ter paganismo, bíblia corrigida, sem acréscimos, mantendo os nomes originais, fugindo da idolatria e fugindo das coisas perigosas. Lembrando que dentro da Torá também, ela tem as porções semanais, bíblia maravilhosa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha as semanas aqui, olha. Então, vamos lá pegar a nossa bíblia, o nosso, não mais aqui na Torá, né, na Sagrada Torá, em Devarim, capítulo 30, versículo 11. Ah, então vamos lá. Bom, antes de eu ler a leitura, eu vou perguntar pra você, você acha que é impossível guardar a lei? Impossível? Vamos ver o que disse Hakadoshibaru Hu a respeito disso, né? Ah, então aqui, ó. Porque esta mitivá que ordena você, não é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer, quem subirá por nós aos céus e nos fará ouvir, porque cumpramos, nem está além do mar, para dizeres, quem possa ir além do mar e trará-la a nos ouvir, para que a cumpramos, mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu leve, né, no teu coração, na tua alma, no teu corpo, né, para cumprir-se. Então veja que ele disse aqui, que ela não está no céu, onde alguém vai dizer, e alguém poderia ir lá no céu e trazê-la para nós? Ou que ela está além do mar, para que alguém possa ir além do mar e trazê-la para nós? E ele diz, e essa mitis volta que hoje eu ordeno a vocês, não ordeno por medo de morte ou de vida, e sim por amor a Adonai, bendito seja ele, teu poderoso, teu poderoso de andar nos seus caminhos, e guardar os seus mitivoltos e os teus regulamentos, e os seus preceitos estarão, então viverás e te multiplicarás. Então Adonai diz que aquele que guardar os seus mitivoltos, esse viverá e esse multiplicará. Então se você quer ter bem, se você quer ter a sua descendência multiplicada, se você quer ter maravilhos na sua vida, cumpra os mitivoltos de Hashem, bendito seja ele, e a sua vida vai prosperar em todos os caminhos, todos os caminhos espirituais, nos caminhos religiosos, nos caminhos financeiros, todos os caminhos vão prosperar na sua vida, se você andar segundo os caminhos daquele que é ontem, que é hoje, e que será amanhã, bendito seja ele, Baruch Hashem. A multiplicarão. Entrando para Puseres, mas o teu leve, e desviarás, e não quiseres ouvir, fores, olha, estou ventando muito, ouvir, e fores seduzidos para adorar os outros Elohim, e servir, e declaro-te, que certamente perecerás e não prolongarás os dias na terra, para entrar a qual está passando o Jordão, né? E a fim que possua, os céus e a terra, como hoje, por testemunha contra ti, e que pus diante da tua vida, e a morte e a bênção, e a maldição, e acolhe a vida, e a tua descendência, amado é Adonai, todo poderoso, obediência ao seu prolongamento e aos teus dias, para que habites na terra que Adonai prometeu e jurou aos teus pais, Abrahã, Isaac e Jacob, né? Iacov. E lhe gerar, todavia, né? Aí o povo vai continuar. Então, aqui o termo está dizendo, que se você quiser se multiplicar, se você quiser ter sucesso na sua vida, se você quer viver na terra de Israel, que é uma terra kadosh, e não no Egito, porque aqui a gente está no Egito, né? Estamos na diáspora, e estamos no Egito. Então, não se curve diante de outros Elohims, não tenha outros Elohims diante dele, não adore a estátua, não adore homens, não adore profetas, adore somente a Idre, Vavre, tenha ele como o único soberano da sua vida. Cumpra os seus mitivoltos, faça-se da cara, ajude o próximo. Pregue a palavra, ensina teus filhos a os chamar, como diz em Devarim 6.4, cumpra todos os mitivoltos, dos mais pequenos aos maiores, e tenha certeza que os teus dias na terra irão se prolongar. Mas lembre-se do que o Aterno disse, aquele que adora altos Elohims, aqueles que descumpriu os mitivoltos, seus dias serão curtos e breves. E lembre-se que o salário do pecado é a morte, como dizem romanos. E a morte ali não é a morte física. Muito pior, antes fosse a morte física. O salário do pecado é a morte espiritual. Quanto mais você erra, quanto mais você peca, mais você se afasta de Racham. Então, fica aqui... Já vou encerrar o vídeo. Fica aqui o meu conselho. Cumpra os seus mitivoltos, cumpra os seus mandamentos, faça-se da cara, ensina teus filhos a palavra do Eterno, bendito seja ele, e os teus dias na terra se prolongarão imensamente. Fiquem todos na Shalom. Que o Ruokadosh seja sobre todos. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, marque o sininho, deixe o seu like. E quem puder compartilhar nas redes sociais, eu fico muito agradecido. A todos compartilhem, eu vejo lá no Facebook, muita gente compartilha os vídeos. Muito obrigado mesmo. Que o Eterno vem abençoar grandemente a sua vida. Porque compartilhando o vídeo, o vídeo chega a mais pessoas, e mais pessoas vão conhecer a Sagrada Torá, vão ouvir falar sobre a palavra de Rachadosh Barahu. Bendito seja ele. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Agora eu vou mesmo. Fiquem todos na Shalom. E até a próxima, se assim Rachane permitir. Shalom.